Bebe, não come, não fala nada, fica quietinha. Essa mulher que a gente todo mundo quer. O que você tem de dizer? Oi! O que você tem de dizer? Gostou de se ver de hoje? Achei maravilhoso, você canta muito bonita, eu acho que tá muito legal. Ela fala mancinha, mas é uma fera. A sua irmã da Silvana, tá bem feliz? Ela acabou hoje. E ela tá alegre também, com certeza. O que você achou também da apresentação? O que você achou também da apresentação? O que eu achei foi bom, né? Eu lhe paguei, então fale bem. Achei maravilhoso. Fiquei muito feliz. Obrigado. O que você achou se divertiu? Espero que tenha se divertido. Gostei de saber que você queria ter vindo aqui, né? Falou pra mim, mamãe. Fiquei muito feliz. 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 Fiquei muito feliz.